A outra é a revisão das estações meteorológicas e a terceira etapa é que essa ação seja metropolitana. E a previsão de chuva para os próximos meses não deve ser diferente de anos anteriores. A média do que ocorre nessa época com chuvas é bastante estável, o que pode acontecer um pouco mais de temporais só, mas isso também não foge do padrão não. Por isso, a ajuda da população é muito importante na hora de prevenir o problema. Não adianta só o poder público fazer a parte de desastoreamento, limpeza de boca de lobo. É necessário também que o cidadão faça a limpeza das calhas, verifique os muros, verifique se tem rachaduras na sua residência. Ou seja, também adotar medidas preventivas para que efetivamente, quando chegar o período de chuva, nós tenhamos efetivamente só chuva e não tragédia. O céu fica nublado com chuviscos já nas primeiras horas do dia no litoral paulista, por influência de uma frente fria. Na nossa região, o sol predomina. Ao longo do dia, algumas nuvens se formam, mas são baixas as chances de chuva. Por causa do resfriamento noturno, há condições favoráveis para a formação de nevoeiros, principalmente em áreas de terra. As temperaturas não mudam muito e as máximas podem chegar aos 29 graus em Campinas e Americana, aos 30 em Jaguariúna e aos 31 em Montemor. E veja a seguir, Ponte Preta apresenta reforços para a sequência do Brasileirão. Legenda Adriana Zanotto